Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Dino Track Play para o vídeo kit de dinossauro surpresa, dinossauro de brinquedo. Nesse vídeo de hoje a gente vai ver vários tipos de dinossauro. E vamos também mostrar esse presente surpresa que a gente ganhou. Esse primeiro dinossauro aí é o Hipacrossaurus. E agora vamos ver quem que a gente vai escolher os Giganotossauros. É o nosso segundo dinossauro de brinquedo. E eu acho que ele está muito curioso para descobrir o que tem dentro desse saco de presente. Daqui a pouquinho a gente vai descobrir. E agora quem vai ser, quem vai ser? Eita, caiu! A nossa cabeça de dinossauro caiu. Pessoal, se você já está gostando desse vídeo, já deixa o seu like aqui e comenta. O que você acha que tem aí dentro desse pacote de brinquedo? E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no Dino Track Play. É só apertar esse botãozinho aqui embaixo. E esse dinossauro que a cabeça caiu é o Parasaurolofo. E agora quem vai ser, quem vai ser o presente? Não, ainda não. É o Brachiosauro. O Brachiosauro também está curioso para saber o que tem aí dentro. E agora o escolhido foi o T-Rex. Uma cabeça de tiranossauro rex. Também está curioso. Pessoal, uma dica. Esse brinquedo, a gente tem outro bem parecido. E agora o escolhido foi o Triceratops. Eu acho que esse Triceratops está um pouco nervoso. Ai, meu Deus. E agora a gente vai escolher o Pteranodon. Que lindo que ele é, gente. É muito tempo que o nosso não participava dos vídeos, né? Eu já estou super ansiosa para abrir esse presente. Mas o próximo dinossauro de brinquedo vai ser o Ceratossauro. E aí, você já descobriu o que tem dentro desse kit surpresa, desse pacote? Escreve aí no comentário o que você acha que é, hein? E não se esqueça, dê o seu like. Gente, o Ceratossauro completamente, sem noção, derrubou o nosso brinquedo. E agora, esse Talarurus está querendo destruir? O que ele está fazendo, gente? Meu Deus! Está batendo no presente? Lembrando, gente, que o Talarurus é da família dos Anquilosauros. O primeiro que eu mostrei de brinquedo é o Talarurus. E esse aí, agora, é o Anquilosauro. E o próximo dinossauro que está aí, curioso, querendo saber o que tem dentro do pacote, é o Dilofossauro. Uma cabeça de Dilofossauro. E o Velociraptor, olha o tamanho das unhas dele. O Velociraptor foi o próximo escolhido. E outra dica, pessoal, do que é esse presente? A gente fez o unboxing do parecido com ele há pouco tempo. Só que a espécie de dinossauro que vem junto muda. E o próximo dinossauro é um Estegossauro. Esse Estegossauro também não participava dos nossos vídeos há muito tempo. E agora, e agora, está faltando só um dinossauro. E é o Alossauro. Uma cabeça de Alossauros. Eu acho que ele vai descobrir o que tem aí dentro. Vamos lá ver? Vamos lá ver? Gente, um Priceratops apareceu aqui do nada. E está sequestrando o pacote de presente. Vou dar um carinho nele aqui. E ver se ele deixa eu ajudar ele a abrir esse pacote. Vamos lá. Vamos tentar abrir esse pacote de presente. Esse presente é um brinquedo que a gente já tem. Que fez unboxing há pouco tempo. Que a gente gostou muito. E aí, a gente ganhou um outro parecido. Só que o dinossaurinho que vem dentro é diferente do que a gente ganhou. Bora lá ver? Aê! Apareceu. E é o nosso caminhão de Triceratops. A gente ganhou dois. Só que esse a gente ganhou depois dos vídeos que a gente fez do unboxing. Por isso que a gente não filmou ele antes. E aqui dentro, olha que demais. Aqui dentro do caminhão, veio um parasaurolofo. Com a cor incrível. Ele é laranjado, meio com dourado. Oh, esse caminhão é legal demais. Ai, coitado do nosso Triceratops. Eu acho que ele se assustou. Achou que ia virar caminhão também. E foi embora correndo. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês os detalhes desse brinquedo. Bem rapidinho. Que esse vídeo está quase no final. E aí, vocês gostaram desse vídeo? Tá aí no nosso presente surpresa. Veio uma planta de cenário em coqueiro. E esse parasaurolofo de plástico. Olha só que bacana. Esse caminhão é de sucesso total aqui no Dino Triceratops. Deixa eu encaixar ele aqui em cima. Caiu, deixa eu colocar. E vai embora o nosso parasaurolofo. Se você gostou do vídeo kit de dinossauro surpresa. Dinossauro de brinquedo do Dino Triceratops. Dê o seu like, comente e compartilhe. Obrigada, pessoal.